Mais um fim de semana de Oktoberfest, mais um final de semana de Esquenta Zig Zag Roy aqui no Madrugadão. Vem curtir, hoje você vai ver muito brinde, muito chope, muita gente bonita em Oktoberfest 2014, Esquenta Zig Zag Roy. Vem curtir, próximo fim de semana, o último sábado do Esquenta Zig Zag Roy. Vem com a gente. Esse homem só trabalha, gente. Pra pegar ele, pra entrevistar, é no laço mesmo. Mas que delícia, que bom apresentar a Oktoberfest, que é um projeto que a gente se apaixonou, que a gente conheceu e achou muito legal. Primeiro, parabéns. É isso aí, eu fico feliz de fazer uma parceria com o SBT, pra gente é muito importante. E tem que trabalhar pra dar assistente pro cliente, né? Que é o que tem mais importante numa empresa, é o cliente, com certeza, né? E vocês atendem muito bem, então, de parabéns. Mas esse projeto de vocês, dentro de uma lanchonete, ter uma fábrica dessa, é uma coisa inusitada e que atrai muita gente pra cá, né? Com certeza. Isso começou quase que com uma brincadeira, tipo assim, a gente tinha uma produção super pequena. Começamos pra agradar o cliente, porque, na verdade, na Alemanha já é uma tradicional qualquer bar produzir sua própria cerveja. Então, veio dessa ideia e a gente foi inovando, tentando fazer bons produtos, que nós temos o nosso cliente na mão. Então, a gente já faz, ele já testa como que o produto fica. Então, tá indo muito bem, graças a Deus. Agora, temos atendendo um pouco de cliente fora já, amigos e tal. Vamos logo, logo começar pontos comerciais. E, com certeza, daqui a um ano, nós temos Floripa em toda Santa Catarina. A gente quer muito o Octobier lá em Floripa. Tô dizendo pro Djanê que ele tem que ir pra lá também, conhecer o pessoal de lá, que já conhece o Octobier, que já tá virando um nome bastante conhecido. É um prazer estar aqui contigo. O Bonvivan tá aqui na Octobier. Eu acho que deu pra conhecer um pouquinho da tua fábrica, que é muito legal. E a gente quer vocês mais vezes com a gente no Bonvivan. Com certeza. A gente vai fazer muitas parcerias. É só o início, entendeu? E convidar todos que estão assistindo que venham visitar o Octobier. É ser um prazer apresentar todo o nosso projeto nos próximos 10 anos de Octobier. E convidar pra vir no madrugadão comer um bom lanche. O Paulo, além de ser o idealizador do evento Zig Zag Roy, ele também é publicitário. Também patenteou a marca Zig Zag Roy. Hoje virou esse grito de guerra, virou uma marca. E ele faz essa marca envolvida com muitos eventos sociais. Fala um pouquinho pra gente desses eventos sociais que estão envolvidos na marca Zig Zag Roy, Paulo. Em 2012, a gente lançou um projeto piloto que envolveu a participação do presídio de Blumenau, das detentas lá ali do presídio, que receberam um curso intensivo para confeccionarem os trajes típicos, que foi um dos primeiros produtos Zig Zag Roy. A gente tinha um e-commerce, né, e vendemos pra todo o Brasil, prestigiando o trabalho dessas detentas, dessas pessoas. E quais outros produtos que também vão vir por aí, que o pessoal vai poder conferir Zig Zag Roy? É, nós temos o projeto da cerveja Zig Zag Roy Beer, que vai ser lançado ano que vem. Nós vamos engarrafar um líquido. Nós temos os eventos. Ao longo do ano vamos fazer uma série de eventos com a marca também, né, e alguns projetos que, por enquanto, ainda é segredo. Eu não quero adiantar agora. Mas essas novidades vocês vão ver aqui com a gente. E venham pro próximo fim de semana de Oktoberfest. Ainda tem mais uma edição do evento Zig Zag Roy no próximo sábado. E você não pode perder muito o show, muita gente bonita, muito Blumenau. Vem curtir, vem curtir Oktoberfest 2014. E aí é,ru2! E aí é,ru2! E aí é,ru2! Tchau.